Olá, amigos da Guitar Player, eu sou o Espiga. Hoje vamos falar da transcrição da música Decadence Dance do Xtreme. Então, primeira coisa, vamos afinar a guitarra, que é em Mi Bemol. Todos os discos do Nuno, do Xtreme e tal, ele sempre afina a guitarra, todas as cordas meio tom abaixo. Então, o Mizinho vira Mi Bemol, ou Ré Sustenido, e assim por diante. Então, aqui está o nosso novo Mizinho. Si, Sol, Ré, Lá e Ví. Muito bem. O disco que faz parte dessa música é o disco Pornografite, que foi lançado em 1990. Fez muito sucesso por causa da música Modern Words e também Wholehearted. E esse ano completa 25 anos já do lançamento desse álbum. O tempo passa muito rápido. Eu lembro de ter visto o Xtreme em 92, se não me engano, no Hollywood Rock. Eu lembro que eu estou tiozinho, já passaram 25 anos quase. Então, o que é interessante do Xtreme e do Nuno Bittencourt é que o Xtreme fazia parte daquelas bandas do... É uma consequência ali quase. Aliás, Pornografite é o segundo álbum. O primeiro não fez tanto sucesso e tal. Mas no segundo eles estouraram e tal. Mas a banda, ela vinha daquela coisa do hard rock dos anos 80, dos caras com aquele cabelo todo parecendo o Poodle e tal. Mas eles tinham um ingrediente a mais, que na música deles tinha um groove diferente. Tinha uma coisa, tinha muita coisa funkeada. Esse elemento que eles acrescentaram novo, assim, para esse tipo de hard rock que estava sendo feito até então, era novidade. Muita gente chamava até do estilo deles de funk metal. Aquela coisa de rotular tudo, mas tudo bem. Então, tem músicas nesse álbum que tem até sessão de metais. Get the Funk Out tem uma metaleira. É muito legal, né? E o Nuno Bittencourt como guitarrista é... Não precisa falar muita coisa, né? O cara é um monstro, né? E ele sempre foi um cara que é considerado um guitarrista virtuose, né? Vamos dizer assim. Se é que é legal isso ou não. Mas a... É um virtuoso de banda, né? Ele nunca teve... A geração que veio antes dele dos super guitarristas lá, do Satriani, Malme, St. Steve Vai. Era um cara que tinha um... Era muito calcado no lance da guitarra instrumental, né? O Nuno já é um cara de banda mesmo, né? Mesmo na carreira solo dele, ele canta. Ele nunca foi de fazer discos instrumentais, né? É um Guitar Hero de banda, né? Vamos dizer assim. Então, eu vou tocar um... Um pedaço aqui da música. Vou tocar um trecho razoável aqui da música. E a gente começa a fazer alguns comentários, ok? Vamos lá. Um pedaço aqui da música. Um pedaço aqui da música. Um pedaço aqui da música. Se inscreva no canal. 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 É uma maneira de fazer base e o riff e a melodia ao mesmo tempo. Não é um corde melode, pelo amor de Deus. Mas é uma maneira de encher o som. Então, vou tocar lentinho aqui. Eu tenho um ligado aqui. E um slide aqui. Tudo isso com o Lá soando livre. Tem um harmônico aqui. Tem um harmônico aqui. Que é a quinta, né? Que é a quinta, sexta e sétima menor. E do Lá 7, que eu falei, né? Então, é... Ele não sai de lá. Tudo isso gira em torno do Lá 7, né? Quando ele termina o riff, sol, 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 ré sol, sol, ré sol, e o Rá de novo. Certo, isso sobre o riff de introdução, né? Sobre a entrada da música. Quando ele entra cantando, tem aquelas... Tem umas repausas, né? A guitarra para, fica só a bateria e a voz. Isso aí dá um destaque pra voz. Fica bem legal. Mas a guitarra continua em Lá, né? Quando ele entra fazendo o próximo... São vários riffs que a gente tem na música, né? Isso continua em Lá, né? São jogadas que ele faz sempre girando em torno do Lá 7. Isso é totalmente blues, rock, né? Tá? Então ele faz... É legal deixar soando mesmo. Como eu disse, a base não saiu do Lá ainda, né? Aí, é... Aqui eu tenho a pentatônica de Lá menor. Apesar de ser Lá maior com sétima, isso é blues. Então cai bem a penta menor de Lá, né? Essa sonoridade blues permite que você transite entre a penta maior e menor. No caso, ele tá usando a menor. Eu toco aqui Dó, Ré. E o Sol solto. Dó, Lá. Um harmônico aqui no Lá. E aí eu tenho uma frase dentro da penta menor, mas que tem uma terça maior no meio. Que dá essa sensação do maior com menor, né? Dó e Dó sustenido é terça menor e terça maior de Lá, que é o nosso tom. E aí é uma blue note aqui, que é o Mi, Mi, Bemol e Ré. Então ficou... Tem que ver que é um outro riff, né? Tudo isso continuando, girando em torno de Lá, né? A música até agora não saiu do Lá, né? Quando ele vai pra uma ponte, aí sim... Aqui ele entra no Mi, né? Que é o quinto grau de Lá. E aí ele faz jogada de rock'n'roll também. No Mi aqui tem o Mi gráfico, aqui tem esse Mi oitavo acima. Faço o Tênico. Esses intervalos de sexta aqui. Mi. Ré. Ré sus. E sus com sétima. Ele faz meio... Chato, né? Certo? Essa é a ponte, né? Então ele recheia, isso é bem característico do estilo do mundo. Ele recheia os... Ele não vai ficar... Né? Fica legal, né? Essa jogada de cromática aqui, né? E aí vai chamar o refrão, que é... De novo, jogadas que ficam brincando com esse... Sonoridade de blues, tudo em cima do Lá. Isso aqui é tríade de Lá, né? Sol, Ré, Mi, Lá. Faço o estudo menor. Ré. E volta pro riff original. Ok? Então você vê que eu tenho poucos acordes envolvidos, assim, pensando na harmonia como um todo, né? Mas ele fica recheando, né? Esses acordes, essas intenções aí, né? Beleza. Quando entra o segundo verso, ele faz variações, né? Faz essa frase bacana aqui com tepins, né? Como eu tô na penta de Lá menor, que é essa aqui... Um dos shapes dessa penta, vamos dizer, né? Shapes ou rotações, as mesmas notas da penta você encontra em vários lugares do braço. Um deles é esse. Partindo da nota Sol. Mas são as mesmas notas. Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Eu vou fazer a mesma coisa só que partindo do Sol. Sol, Lá, Dó, Ré, Mi, Sol, Lá. Então eu tenho esse formato da penta aqui, como ele chama, né? Aí, o que ele faz? O tapping, as notas que ele faz aqui na mão direita, se você for despo, ele, vamos dizer, desenha as mesmas notas. Ele toca as mesmas notas com o tempo aqui, né? Sol, Lá, Dó, Ré. Sol, Lá, Dó, Ré. Uma oitava acima, né? Então, a ideia do tapping dele, o padrãozinho que ele usa, vamos dizer, ele dá o tapping primeiro, né? Sol, Sol. Martela aqui o Lá. É isso aí, tem esse padrão, então. A mesma coisa, só que com o tapping agora na nota Lá. Ficou Sol, Sol, Lá, Lá, Sol, Lá. Eu repito essa mesma ideia por toda a extensão aqui da pentatônica. É uma coisa aqui. Seu perdão. E corda Mizinha. O difícil é juntar tudo, né? Ok. Façam lentinho pra entender bem a ideia. Depois vocês vão aumentando a velocidade aos poucos. Ok, essa é uma frase legal, assim, pra gente falar dela. Continuando o verso. Ele faz um harmônico aqui. E usa alavanca, eu tô sem alavanca aqui, desculpem, mas ele faz um... E aí, entra esse... Quando eu ouvi isso, eu pergunto, eu falei, meu, o que o cara tá fazendo, né? Será que ele tá tocando super rápido, assim, alguma coisa... Né? O que ele faz, simplesmente, é... Ele tá pensando em seis tinas, né? Que são seis notas por tempo. Um, dois, quatro, seis, um, dois... Né? Um, dois, quatro, seis, um, dois, quatro, seis. Só que ele vai escorregando, simplesmente, a nota pelo... Né? A ideia na mão direita dele, a mão do ritmo, tá pensando em seis tinas, né? E aqui, simplesmente, vai deslizando a corda... As notas pela corda lá, qualquer nota aqui. E aí, dá esse efeito que a gente ouve aí, né? Tocar só os pedacinhos de novo aqui. Ela pode os tapings, hein? Ok, essas são as principais partes, assim, da música como um todo, né? Agora, vamos falar do solo, vou tocar um pouquinho e a gente fala algumas coisas. Tocar só os pedacinhos de novo aqui. Tocar só os pedacinhos de novo aqui. Tocar só os pedacinhos de novo aqui, né? Se inscreva no canal Bom, ok Sobre o solo Ele volta para aquele riff que a gente já tinha tocado Como se fosse um interlude isso aqui Para preparar o solo Um tom acima Então ele pega aquele riff e faz um tom acima Só que quando eu subo o riff um tom acima Eu estava em dó, dó, ré e pegando a sol solta Lembra? Agora eu não tenho como pegar o laço Não tem laço solto, né? Mas eu vou fazer O que eu pegava solto aqui Eu vou pegar aqui Mesma frase, um tom acima Aí ele faz O que ele faz é uma transição para chegar em Mi maior Ele começa na penta aqui Só que ele faz Toca solo Já para chamar o Mi maior O solo está em Mi maior Está em outro tom, né? A música está em la e o solo está em Mi É interessante que o solo Ele é bem, vamos dizer, composto, né? Ele compôs o solo É um solo bem Você vê que o cara Ele não está Não foi a mesma base ali Que ele fez um solo improvisado Ou mesmo Ele foi bem calculado, assim, né? A própria música muda no solo, né? A música está dentro daquela ideia do rock'n'roll Quando entra no solo O Nuno mesmo Ele é uma mistura do Van Halen com o Brian May, né? Ele tem uma influência muito forte Tanto do Van Halen quanto do Brian May, né? O Brian May tem O solo é bem lírico, né? Ele é agressivo, é rock'n'roll e tal Mas ele muda o caráter da música Nesse momento no solo, né? A música vai para Mi maior Vira Mi maior mesmo Já não é um Mi maior Como se fosse um Mi maior de blues Que nem a base da música, né? Ele usa a escala natural de Mi maior Sétima maior Sétima maior, né? Então já é uma outra sonoridade, né? Interessante isso, né? Ele mantém esse mesmo solo ao vivo Ele faz algumas variações Mas ele mantém a mesma ideia Você vê que ele compôs mesmo É um negócio bem calculado E ficou demais, né? Então ele usa basicamente aqui A escala natural de Mi maior Mi, Fá, Sétima, Sétima, Lá Si, Fá, Sétima, Sétima e Mi Ele faz um ligado aqui Vem aqui um ar Aí ele pega aqui Certo? Ligado? Aí ele entra uma frase mais pentatônica Pentatônica de Mi maior Eu estou aqui na região do Sétima Mas é pentatônica de Mi maior À medida que a base vai Se desenvolvendo Isso que eu sempre falo, né? Os caras sempre sabem onde está a base Ele vai seguindo os acordes da base, né? Ele vai fazer um Lá maior na base Lá diminuto Então depois da frase de Penta Lá diminuto Quando ele toca esse Lá Como o esperto aqui está sem alavanca Ele toca e abaixa a alavanca Vai dar um... Certo? Ele pega meio que um harmônico Olha o groove do cara, né? Ele toca muito solto, né? O meu guitarista que tem essa coisa do funk Coisa funkeada, né? Então é tudo muito relaxado, né? Ao mesmo tempo tem uma pegada violenta Mas é... Eu vou subir essa nota aqui Com o Fá Sustenido Faço um tapping aqui No Sol, né? No Lá Tiro E desço Aí eu desço Então eu faço o tapping Com o bend levantado De um tom Certo? Voltei para a escala natural de Mi maior E termino no mix Aqui ele faz um bend de um tom Um e meio E acaba no Mi Ah, vou tentar tocar mais lento tudo Vou explicando aqui Agora vou tentar tocar mais lentinho aqui Alavanca Alavanca Você vê que não é um solo Não tem nada super rápido Uma coisa inacreditavelmente O pessoal diria que não é um solo tão técnico Ele é técnico pra caramba, né? Tanto no lance da composição Quanto na pegada O jeito do cara tocar A técnica não quer dizer que Eu posso fazer um negócio super lento e tal E ser tecnicamente difícil de tocar Mas a... Não é um solo Não tem nada disso, né? Mas é um solo que tem muita pegada Ele não é fácil de tocar Nessa onda do cara, né? Nem na velocidade Ele é um solo difícil de ser tocado Mas ele não é Não tem partes impossíveis Isso que eu quero dizer, né? O lance, o difícil é pegar o espírito da coisa Tocar na pegada do cara Tocar no tempo certo Porque ele é muito Tudo muito certinho, né? Na composição, né? Então, toque Treinem o solo por sessões, né? Isso aqui tá legal A harmônica não saiu Vão por sessões Ah, essa parte é chata Aí depois junta com a primeira parte Então eu sempre tirei muitos solos Assim, treinei assim, né? Quando eu queria tocar alguma coisa Algum solo de alguém Eu tentava enxergar eles Como um quebra-cabeça, né? Eu montava um pedacinho aqui Outro aqui Depois eu tentava juntar as duas partes, né? Então eu acho que isso ajuda um pouco E aí você vai tentando tocar junto Ouvindo bastante Para entender a pegada do cara Não só para tocar igual Mas para absorver o jeito que o cara toca E pegar coisas que você acha legal para você mesmo Aprender com o que o cara fez Tentar entrar Se é possível Tentar entrar Tocando mais ou menos Na onda do cara Tentar entrar na cabeça dele Opa, ele tocou assim Ele tem o vibrato assim Isso é bacana E aproveitar isso Dentro do estilo que vocês quiserem Tá bom, gente? Espero que vocês tenham curtido E até a próxima Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho